Meus amigos, nós instituímos, colocando a preço dos demais pares, instituindo no calendário oficial de eventos do município de Cascavel, o Festival Dejan Danças. Já fizemos, outrora, uma homenagem à grande equipe da Dejane e também da Dóris, um trabalho super lindo que eles fazem, juntamente com a sua equipe de dança, com a Silvia, e todos os colaboradores dessa grande companhia de danças, que fomentam realmente a dança em Cascavel, a economia da cidade. Quantas pessoas, quantas crianças já se formaram, dançaram, se apresentaram em Cascavel, inclusive quantos feitos. Com isso, vou falar um pouquinho na justificativa, o Festival de Danças. Já tem algumas imagens que já estão sendo passadas do festival, desde crianças, várias faixas etárias participando desse festival, super legal, muito lindo, um investimento enorme em toda a produção, coreografia. E isso justifica que já é tradicional, com 43 anos, consolidou-se com uma das mais completas escolas de dança da região do Oeste do Paraná. O festival é promovido pela pioneira de dança Cascavel Dejane, Tormen Marquesi, bailarina e coreógrafo, formado pela escola de dança Shalma Timali e Tony Seuss, em Porto Alegre, graduada em Pedagogia e Orientação Educacional, com pós-graduação de Administração e Supervisão Escolar e Orientação Educacional. Então, se nós falarmos da biografia, é bastante longa, com bastante trabalho, com bastante empenho. E, é claro, nós vemos aqui o quanto é importante nós darmos voz, nós prestigiarmos quem merece em nossa cidade. Então, com isso, nós vemos também que tem todo o trabalho que foi feito dessas duas irmãs, com muito afinco. A Dejane sempre contou com o apoio e parceria de sua irmã, Dóris, que também é bailarina, coreógrafa, formada pela escola de dança também Shalma. Nós vemos que é todo um trabalho de cada uma delas aqui desenvolvendo o melhor para a nossa cidade. E, juntas, idealizaram o primeiro festival de dança do ginásio de esporte Seja Mola Feito Gato, onde transformaram o espaço em um teatro com público de 6 mil pessoas. Com duas noites de espetáculos, juntas produziram grandes espetáculos, festivais de danças, eventos culturais, sempre emocionando o público, trazendo a magia dos movimentos do corpo através da dança, tornando cada apresentação inesquecível. Encantando gerações, sempre à frente do tempo. O trabalho realizado pela Dejane Dance é sério, é percebido pela continuidade das famílias, cascavelenses, que prestigiam e confiam em seus trabalhos. É considerada uma escola que ensina o que há de mais importante e mais atual no mundo da dança. Em sua caminhada, realizou com muitos eventos culturais, sociais e esportivos da região, sendo, pelas suas excelentes apresentações, recebeu também troféus e menções honrosas, pelo brilhante trabalho que realizou e pelo pioneirismo que recebeu em 2018. Votos de louvor e reconhecimento da SBA Legislativa do Estado do Paraná e também teve aqui em Cascavel, votos de louvor e congratulação na Câmara Municipal de Cascavel. São quatro décadas de muito trabalho e dedicação participando do desenvolvimento da cultura e educação de muitas gerações e a credibilidade foi adquirida com o tempo e conquistada após ano a ano, tornando-se uma escola de referência na arte da dança. A qualidade técnica aplicada deram oportunidades a diversos bailarinos e bailarinas do Festival Dejandanças. Ingressaram na Escola de Balé do Teatro Guaíra, em Curitiba, e outras companhias de dança, inclusive no exterior. Portanto, meus amigos, são esses motivos expostos que eu peço o apoio dos nomes e diz para a aprovação desse projeto, para que nós possamos também consolidar e prestigiar dando voz aí no calendário oficial do município de Cascavel, o Festival Dejandanças. Então, nós vemos que o currículo é extenso. Se a gente até vai ler com mais afinco aqui, a gente tem bastante assunto. E me permitam uma consideração muito importante também nessas semanas. Todo o trabalho, né? Eu vejo nesse momento, inclusive, cultural que nós passamos, momento artístico que nós passamos devido ao Covid, muitas apresentações que não estão podendo acontecer devido, é claro, a um problema grande que nós temos. Mas que, oxalá, que logo, logo possamos retornar às atividades das danças, às grandes apresentações, no teatro Cefro em Filho, apresentações nas escolas, que ainda bem que retornaram às atividades nesse momento, puderam dar as aulas, consolidar os trabalhos, retornar às atividades culturais. Então, portanto, por isso reitelo meu carinho a preço, a Dejan Dança, a toda a equipe da Dejan, as crianças, aos pais, que depositam a confiança também nesse trabalho, que é uma história longa, né? São 43 anos de muito empenho, muito trabalho. E, simplesmente, o que nós devemos fazer? Oficializar, dar voz e acrescentar e colocar no calendário oficial do município de Cascavel, para prestigiar. Nesse momento tão difícil, como é importante nós prestigiarmos quem faz a diferença, né? Faz a diferença na vida das pessoas, da criança, da família, dança, da música, né? Tinha aquela situação de não falar em casa, não se aproximar dos amiguinhos. E a integração, a sociabilização é muito importante. E, com isso, Dejan Danças cria um espaço maravilhoso para que possam, realmente, trazer as pessoas de Cascavel, grandes bailarinos. E, simplesmente, mesmo que não seja para levar adiante como um lado profissional, mas que leve como uma situação que envolve a comunidade. Nós vemos o carinho que nós temos, né? Cada um que conhece, realmente, essas duas pessoas maravilhosas, Dejan e Adoles. Também a Silvia, que é coreógrafa, bailarina, o Igor e tantos outros. Por isso, reitero meu carinho e apreço a todos, peço voto favorável. E vamos somando forças para que nós possamos avançar com a nossa cultura, prestigiando pessoas que fazem a diferença em nossa cidade ao longo da história. E contribuindo, como muito bem citados com os demais pares, da sua parcela, também, de ação social. Para levar, realmente, um entretenimento, uma empresa séria, honesta, que trabalha com dignidade e postura. Hoje, novamente, nós vemos um momento, só para terminar a minha fala, que não está sendo fácil, as pessoas que desenvolvem esse fomento da economia, mas também com todos os problemas que enfrentam nas apresentações, nos problemas que enfrentam, inclusive, em arrecadações, que são escolas que dependem, e professores que dependem dos seus trabalhos, onde nós temos que, o quanto antes, como, novamente, eu digo, tomara que possamos retornar as atividades, o quanto antes, e poder, eu não digo retornar as nossas vidas como era antes, porque nós temos que crescer com tudo isso que aconteceu, mas que possamos voltar aos nossos trabalhos. parabéns a Dejan, parabéns a Eadoles, parabéns a toda a equipe da Dejan Danças, e vamos somando forças, peço voto favorável. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. E ativem coisas. . . . . A CIDADE NO BRASIL